Quantos dias Vamos poder estar juntos Quantos dias Todos os dias pergunto Quantos dias temos para estarmos juntos? Se tivéssemos a resposta mudariam os assuntos Acabava o choro e a desilusão Pois aproveitava toda a minha paixão Para te acolher e tratar bem de ti Pois sabríamos quando chegaria ao nosso fim Não o porquê mas o quando Anda a tua procura enquanto canto Sentia a atração mas já não resistia Pois agora sabia que te perderia um dia Todas as noites mensagem SMS Todas as noites massagem à pala do stress Esquece, era tudo perfeito Aquece-a a tua orelha junto ao meu peito Tu és assim, mulher da minha vida 100% alegria com a mágoa removida Quantos dias Quantos dias Vamos poder estar juntos Quantos dias Quantos dias Todos os dias pergunto Pergunto Tu fazes-me falta Eu sei que te faço a ti Ligação no pensamento Ligação no pensamento Junção de cair Sentir sou menos Contigo sou mais Quero ser quem te ampara Quando tu cais Quero voltar atrás Andando para a frente Lembrar-me como era tudo pleno antigamente Mas o destino decidiu E eu deixei A culpa é minha Porque é que eu não me aproximei E assim vou aprendendo o passo a passo Memória é caneta que vai marcando o meu traço Por vezes falha São coisas que não recordo Outras vezes marca tanto que rasga a folha logo Tentei correr a dor Borracha mas não dava Por se pudesse apagar Mesmo assim não apagava Porque as emoções quentes ultrapassam as frias E é por isso que eu pergunto Quantos dias São quantos dias Quantos dias Diz-me quantos dias Temos para estarmos juntos Quantos dias Quantos dias Temos quantos dias Todos os dias Pergunto Quantos dias Quantos dias Quantos dias Diz-me quantos dias Temos para estarmos juntos Quantos dias Pergunto Todos os dias Pergunto Quantos dias Temos 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 aproveitar os dias Quantos dias Temos para estarmos juntos Temos quantos dias Temos para estarmos juntos Temos quantos dias Temos quantos dias Temos quantos dias Quantos dias temos para estarmos juntos? Quantos dias temos para estarmos juntos? Yeah, baby, é sempre a ti Tchau, tchau!